Oração a São Jorge para sorte e riqueza. Bendito São Jorge, constante e firme na fé, paciente na esperança, bravo guerreiro na luta contra o mal, e glorioso santo venerado por fazer o bem, ilustre mártir e fiel seguidor de Jesus, que deu a vida por vosso grande amor a Ele e ao Evangelho. Ensinai-me a ser justo, forte e corajoso como você. Siga a palavra de Deus, seja generoso com os outros, e saiba vencer em cada dificuldade, em cada problema. A ti que deixaste fama e sucessos militares, e com amor distribuístes os vossos bens entre aqueles que careciam de tudo. A vós que sois um eficaz protetor dos pobres e desamparados, e um nobre defensor das causas justas. Peço-vos de todo o coração que sejas meu mediador diante de Deus, e obtenhas rapidamente a ajuda de que tanto preciso. Você que cuida sempre dos menos favorecidos, e com a caridade socorres os mais necessitados. Ilumina meus caminhos para que eu encontre o bem-estar. Dissipa todos os obstáculos que não me deixam avançar, e abre as portas para a abundância. Peço-lhe que a prosperidade, a boa sorte, a fortuna venham até mim. E tudo se torna favorável e benigno para minha pessoa. Por favor, tenha todo o impulso e meios que eu preciso. Para resolver meus difíceis problemas econômicos. São Jorge eu sei que se você estiver ao meu lado tudo vai dar certo. Eu venho a você, vencedor do dragão, pedindo seus favores. Eu te imploro para remover a escuridão e os perigos da minha vida. Protege-me sob o teu manto e livra-me das injustiças. Ódio, inveja, fofoca e mal-olhado. Tira de mim inimigos e pessoas sem sentimentos. Afaste com sua lança tudo o que me machuca. Guarda-me com teu escudo para que o mal vá embora e o bem venha. E assim minha vida, seja feliz e tenhamos riquezas. Borrifa-me com a luz da tua fé, com a claridade da tua bondade. Faça com que ele não perca a confiança e saiba esperar pacientemente. A ajuda divina que sempre nos chega nas fadigas e dificuldades. Bem-aventurado São Jorge, rogo-te que sejas meu poderoso protetor, meu guardião. E mediai por mim diante de Deus Pai misericordioso. Para conceder-me o favor que eu humildemente peço. Faça o pedido com imensa esperança. Por seu poder, sua compaixão e bondade eu te peço São Jorge. Me ajude e não me deixe sozinho em um problema tão sério. Preciso poder seguir em frente e ter uma vida tranquila. Peço-lhe que me dê uma mão imensa para o meu bem. Que desapareçam para sempre da minha vida. As dificuldades econômicas e emocionais que agora tenho. Atende com urgência as orações que te faço com grande esperança. Que minha pessoa, casa ou empresa, seja abundante em sorte e fortuna. Em prosperidade, conforto e riqueza econômica. E caia sobre mim quanto antes a doce bênção do Senhor. Eu te peço por Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor. Oração de São Jorge. Chagas abertas, sagrado coração todo amor e bondade. O sangue do meu Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame. Hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem. Tendo mãos não me peguem. Tendo olhos não me enxerguem. E nem em pensamento eles possam ter para me fazerem o mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças quebrarão sem meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. A Virgem Maria de Nazaré me cubra com seu sagrado e divino manto. Me protegendo em todas as minhas dores e aflições. E Deus com a sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. E o glorioso São Jorge em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré. Em nome da falange do divino Espírito Santo estenda-me o seu escudo e as suas armas poderosas. defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. E de todas as suas más influências. E que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós sem se atreverem a ter um olhar, sequer que me possa prejudicar. Assim seja com o poder de Deus e de Jesus Cristo e da falange do divino Espírito Santo. Amém. A oração, junto com as orações, é feita por sete dias seguidos. Este santo guerreiro é um intercessor muito eficaz e milagroso. Sobretudo, se a oração for feita sem desânimo e com muita fé. Peça a ele o que você precisa para a prosperidade pessoal ou em casa. Por abundância nos negócios, ou sorte em sorteios e investimentos. Ou outras questões econômicas e nunca perca a esperança. Para torná-lo mais eficaz, você pode colocar velas, uma ou mais. Cor verde, branca ou vermelha. Você tem que acender e deixar queimar completamente. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.